Então, continuando com o assunto de matemática financeira, que nós iniciamos a semana passada, em que nós vimos o início, o conceito de juros, o que é capitalizar, o que é descontar, juros simples, juros compostos, desconto, desconto racional, desconto bancário, etc. Convenção linear, convenção exponencial, tudo isso fez parte da aula da semana passada. Esse próximo bloco de conteúdos, o que nós iremos ver? Então, está aqui a síntese do nosso conteúdo. Os tipos de taxas de juros existentes e praticadas no mercado, mercado financeiro, e todas as transações que envolvem juros. Então, nós temos as taxas proporcionais, que são aplicadas a juros simples, ou taxas de juros simples. As taxas equivalentes, que são usadas para juros compostos. A taxa efetiva, a taxa nominal, taxa efetiva implícita, taxa real e taxa aparente. Todos esses são maneiras diferentes de expressar uma determinada taxa de juros. E a própria taxa de juros, ela tem vários nomes, pode ser chamada de taxa de juros, taxa selic, taxa mínima de atratividade, o custo do investidor, etc. Tudo isso pode ser nomes diferentes para a taxa de juros. E o tipo que a taxa vai ser apresentada, ou seja, a forma que ela vai vir, pode ser qualquer um desses aqui. Proporcional, efetiva, nominal, real, aparente, etc. Além dos tipos de taxa de juros, a gente vai ver também, quando nós temos pagamentos periódicos ao longo de um tempo, geralmente um tempo relativamente grande. Então, a gente pode ter pagamentos periódicos constantes ao longo do tempo, ou prestações fixas. Pagamentos periódicos que crescem segundo um crescimento linear, ou uma PA, uma progressão aritmética. E pagamentos que crescem ao longo de um tempo, de acordo com uma progressão geométrica, ou crescimento exponencial. Então, nessas três situações, quando a gente tem pagamentos periódicos, ou constantes, ou crescendo linearmente, ou crescendo exponencialmente, a gente vai derivar expressões para relacionar essas prestações com o valor presente e o valor futuro. Da mesma forma que a gente tem para juros compostos e para juros simples, a expressão que relaciona valor presente e valor futuro, em função da taxa de juros e em função do tempo, aqui também a gente vai ter expressões similares, só que agora envolvendo um componente adicional, que são essas parcelas, que ou são constantes, ou crescem linearmente, ou crescem exponencialmente. Então, esse é o resumo da nossa aula. Começando, então, com os tipos de taxa de juros. No mercado, ou na utilização da matemática financeira, nós podemos expressar uma taxa de juros em função de vários períodos. Ela pode ser uma taxa de juros, ela pode ser uma taxa anual, semestral, trimestral, mensal ou diária. Isso significa tanto a forma com que ela vem escrita, quanto a capitalização. Então, a gente pode fazer capitalizações diárias, mensais, trimestrais, semestrais, anuais, etc. Quando nós temos juros simples, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Eu tenho uma taxa de juros expressa, por exemplo, ao mês, para juros simples. E será que eu teria uma outra taxa de juros expressa ao ano, que vai ser equivalente a essa taxa de juros mensal? Então, isso é o que se chama de uma taxa proporcional. Então, como o nosso objetivo é saber? É encontrar duas taxas que são dadas em períodos diferentes, por exemplo, uma ao mês e outra ao ano. Uma ao mês e outra ao ano. Que levam ao mesmo valor futuro. Então, nós vamos pegar a expressão de juros simples. Nós sabemos que em juros simples o valor futuro é o valor presente. 1 mais a taxa de juros vezes o N. E vamos fazer aqui para um ano. Para um ano, vai ficar a taxa de juros dada em ano, vezes 1. E a taxa dada em mês, vezes 12. Como nós queremos que o valor futuro seja idêntico, então o PV aqui cancela e a gente vai ter essa relação, então, e aqui também o 1 se cancela, essa relação de que a taxa anual é 12 vezes a taxa mensal. Isso para juros simples. E isso vai ser idêntico para qualquer período proporcional. Então, a taxa anual é 2 vezes a semestral, que é 4 vezes a trimestral, que é 12 vezes a anual, que é 360 vezes a diária. Então, por isso que elas são chamadas proporcionais, porque em juros simples, uma é apenas uma proporção da outra. Por quê? Porque a relação de juros simples é uma relação linear. Como eu estou igualando aqui o valor futuro de duas expressões que são lineares, daí a relação entre as taxas de juros fica apenas uma relação proporcional. Então, por isso que elas são chamadas de taxas proporcionais. O que não vai acontecer agora em juros compostos. Em juros compostos, a gente não vai chamar essa relação de duas taxas que levam ao mesmo valor futuro de taxas proporcionais. Por quê? Porque juros compostos, a comparação, ela não é linear, ela é exponencial. Então, se a gente quiser saber a mesma relação que a gente tinha antes entre juros mensal e juros anual, para juros compostos, a gente tem, então, que o valor futuro deve ser idêntico. Se eu vou fazer uma capitalização anual, então, se o I for dado ao ano, então, eu tenho aqui o valor presente, 1 mais a taxa de juros elevado a 1, que tem que ser igual ao valor presente, 1 mais a taxa de juros dada ao mês elevado a 12. Então, a relação está aqui, 1 e 12. Então, se eu tenho a taxa dada ao ano, eu vou usar o N igual a 1. Se eu tenho a taxa dada ao mês, eu vou usar o N igual a 12. Como eu quero que o valor futuro seja idêntico nessa situação, que eu quero saber qual que são as taxas de juros que levam ao mesmo valor futuro, simplificando aqui, então, o PV se cancela e a gente tem agora aqui 1 mais a taxa de juros anual tem que ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, não aqui vezes 12. Então, agora a gente não tem taxas proporcionais, daí a gente vai chamá-las de taxas equivalentes. Então, se eu tenho uma taxa que é mensal e eu quero saber a taxa anual que leva ao mesmo valor futuro, essa é a relação entre elas. Então, a partir de uma eu calcular a outra e vice-versa. E assim, para qualquer período de tempo, repetindo isso aqui para qualquer outro período de tempo, a gente vai encontrar essa relação. Então, 1 mais a taxa anual tem que ser igual a 1 mais a semestral elevada a 2, porque são dois semestres no ano, 1 mais a trimestral elevada a 4, 1 mais a mensal elevada a 12, 1 mais a diária elevada a 360. Então, aqui é elevado, ao contrário de juros simples, aqui é vezes. Então, por isso que aqui é uma proporção e aqui não, aqui já é equivalente. Bom, isso então é quando a gente quer saber duas taxas, mas que elas são dadas em períodos diferentes que levam ao mesmo valor futuro. E agora surge um outro conceito que é extremamente importante e que causa muita confusão nas pessoas, que é o conceito de taxa efetiva para juros compostos. Uma taxa efetiva, na verdade, a confusão é entre taxa efetiva e taxa nominal, porque o conceito em si de taxa efetiva é relativamente simples. Uma taxa é dita como sendo efetiva, ou ela é chamada como sendo efetiva, em juros compostos, ou só se aplica a juros compostos, porque juros simples não faz sentido, não vai fazer diferença. Quando ela é dada no mesmo período de tempo da capitalização. O que isso significa? Aí no exemplo, é uma taxa de 12% ao mês e a capitalização desse juro é mensal. Então, a capitalização é a mesma da taxa de juros. A taxa de juros é 12% ao mês, capitalizados mensalmente. Então, essa taxa é chamada de efetiva. É o nome de batismo que dá para ela. A taxa efetiva é aquela taxa que é dada num período de tempo que coincide com o período de capitalização. Agora, nem sempre isso acontece. O embrólio nasce daí. Por quê? Porque no dia a dia, por questões históricas, enfim, por vários fatores, geralmente as taxas de juros são dadas num período de tempo diferente da capitalização. O exemplo clássico é a poupança. A poupança é fixada pelo governo, que é uma proporção da taxa Selic, é 70% da taxa Selic. E a taxa Selic é dada ao ano e o rendimento da poupança também é dado ao ano. O rendimento não, a divulgação do valor do rendimento da poupança, a taxa de juros da poupança. A expressão correta é essa. A taxa de juros da poupança é divulgada em base anual. Por exemplo, sei lá, 3% ao ano. Só que a capitalização da poupança não é anual, a capitalização da poupança é mensal. Então, a taxa é dada num período de tempo diferente da capitalização. Então, essa taxa que é dada ao ano, a gente vai chamar ela de nominal. Por quê? Porque ela não pode ser efetiva, porque ela não é dada no mesmo período de tempo da capitalização. Então, ela vai ser chamada de nominal. Exemplos de taxas nominais. 12% ao ano com capitalização mensal, ou 24% ao ano com capitalização semestral, ou 10% ao ano com capitalização trimestral. Então, são todas nominais, por quê? Porque a taxa é dada num período de tempo diferente da capitalização. E é assim que funciona no mercado. No mercado financeiro, muitas taxas são dadas ao ano com capitalização em períodos de tempo menores. E daí, então, ela vai ser chamada de uma taxa nominal. Ela não é uma taxa que deve ser utilizada nos cálculos. Quem que a gente deve utilizar nos cálculos? É a chamada taxa efetiva implícita. O que é uma taxa efetiva implícita? Bom, se essa taxa aqui, de 12% ao ano, é capitalizada mensalmente, então, 12% dividido por 12, que é a quantia de meses no ano, eu tenho 1% ao mês. Esse 1% ao mês é a chamada taxa efetiva implícita. Por quê? Porque ela está implícita na informação anterior. E ela é que deve ser utilizada nos cálculos. Então, os cálculos, nos cálculos eu vou ter que igualar o período de capitalização com a taxa. Uma das maneiras, então, é pegar a taxa nominal, divide pelo tempo, o período, a quantia de períodos de capitalização contidos no período que a taxa foi dada. Então, se ela foi dada ao ano e eu tenho capitalização mensal, então, a quantia de períodos é 12, divido, então, aqui por 12 e obtenho a taxa efetiva implícita. E é essa taxa efetiva implícita que a gente deverá utilizar nos cálculos. Vamos fazer aqui um exemplo numérico para calarear isso aqui. Lembrando que o objetivo, então, é sempre chegar no mesmo valor futuro. Vamos supor, então, que a gente tenha uma taxa de 1% ao mês. E nós queremos saber um determinado rendimento ao final de 12 meses, partindo de um valor presente de 100. Uma base de cálculo aqui. 100 reais. Então, nós sabemos que a expressão para juros compostos, qual que é? O valor futuro é igual ao valor presente 1 mais i elevado a n. Consequentemente, o valor futuro aqui vai ser 100 que multiplica 1 mais 1% 0,01 elevado a 12. Isso dá 112 com 68. Nós vimos que a relação entre a taxa mensal e trimestral é o seguinte. A juros compostos 1 mais a taxa trimestral o i trimestral elevado a 4 tem que ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Elas são das taxas equivalentes que nós acabamos de ver. Então, eu quero calcular aqui qual que é a taxa trimestral e qual que é a taxa trimestral equivalente a essa taxa mensal de 1% ao mês que leva ao mesmo valor futuro. Então, eu tenho que 1 mais a taxa trimestral então, mais a taxa trimestral elevado a 4 tem que ser 1 mais a taxa mensal elevado a 12. E daqui eu tiro que a taxa trimestral vai ser de 0,030301. e agora eu vou calcular o valor futuro vai ser o valor presente 1 mais a taxa trimestral no ano eu tenho 4 trimestres então elevado a 4 e isso dá 120 12,68 quem não acreditar refaz aí os cálculos então o que que nós temos aqui que essa taxa aqui de 1% ao mês ou 001 é equivalente aqui a taxa trimestral de 3,030% ao trimestre por que que elas são equivalentes porque elas levam ao mesmo valor futuro 112,68 nos dois casos então uma eu capitalizei todo mês então durante 12 meses e outra eu capitalizei todo trimestre então por 4 vezes é perfazendo assim um ano e a anual estão fazendo o mesmo procedimento e anual nós temos que 1 mais o i anual elevado a 1 é igual a 1 mais o i mensal elevado a 12 então 1 mais o i anual é igual a 1 mais o i mensal 1% elevado a 12 daqui a gente tira aqui a taxa anual vai ser 012 6825 e calculando então o valor futuro 101 mais 012 68 25 elevado a 1 já que essa taxa aqui então é dada ao ano que dá milagre dos milagres 112,68 não não tem nenhum milagre aqui então aqui nós temos aqui esse i aqui de 12,68 25 por cento ao ano e aqui então nós podemos destacar essas três taxas então a taxa de 1% ao mês ela é equivalente à taxa de 3,030% ao trimestre que é equivalente a taxa a taxa de 12,68 23% ao ano por quê? porque as três levam ao mesmo valor futuro a 112,68 então 1% ao mês é equivalente em juros compostos a 3,030% ao trimestre que é equivalente a 12,68 23% ao ano então são equivalentes porque partindo do mesmo valor presente mesmo PV elas levam sempre ao mesmo valor futuro e o que que isso tem a ver com taxa efetiva e taxa nominal do seguinte modo se eu pegar agora esse aqui 1% 1% vezes 12 que é igual a 12% ao ano essa taxa não pode ser uma taxa efetiva então essa aqui é uma taxa nominal e essa é efetiva porque a efetiva sempre tem que levar ao mesmo valor futuro e a única que leva ao mesmo valor futuro é essa daqui essas três aqui levam ao mesmo valor futuro então elas são todas equivalentes quando eu peguei 1% e simplesmente multipliquei por 12 encontrando então esse 12% ao ano ela é uma taxa nominal porque se eu fizer o cálculo por um ano com ela essa mesma continha aqui mas agora utilizando 12% eu não vou encontrar esse mesmo valor futuro aqui então por isso que ela é chamada nominal mas existe então uma relação entre a nominal e a efetiva a efetiva é a mensal é a que é dada no mesmo período de capitalização então essa aqui é dada ao mês e capitaliza em mês essa é dada ao trimestre e capitaliza ao trimestre essa é dada ao ano e capitaliza também ao ano então as três são efetivas essa aqui é dada ao ano mas com capitalização mensal daí ela não pode ser chamada de efetiva ela é chamada então de nominal então essa é a diferença entre taxa nominal e efetiva no mercado é divulgada a taxa nominal como eu falei caso da poupança tantos porcento ao ano mas como o rendimento é mensal então primeiro tem que se achar a taxa efetiva implícita essa aqui seria a taxa efetiva implícita por uma taxa nominal anual de 12% que eu posso fazer os cálculos com ela ou com qualquer outra taxa equivalente aqui o objetivo era mostrar exatamente isso a taxa de 12% que eu posso aí nos slides tem todo um detalhamento adicional depois vocês vão pegar isso com cuidado e a gente pode também às vezes na literatura vocês vão encontrar essa expressão aqui que relaciona a taxa efetiva com a nominal mas isso vem disso que nós acabamos de fazer utilizando só a expressão fundamental que a gente conhece de juros compostos que é o que? valor futuro é igual ao valor presente ou mais a taxa de juros elevada a ele todo o resto sai disso aí então aqui tem um exemplo dessa tal taxa efetiva que a gente encontra no dia disso é um print de um anúncio de um banco para financiamento imobiliário está dito aí a taxa que faltava para você comprar o seu imóvel 8,99% ao ano como o pagamento de prestações e também o rendimento de juros em financiamento imobiliário é mensal e a taxa está sendo dada ao ano então essa aqui não é nesse caso aqui está dito que essa taxa aqui é uma taxa efetiva então não pode ser a taxa nominal nesse caso aqui a instituição financeira foi honesta e já mostrou direto a taxa efetiva geralmente a maioria das instituições financeiras divulgam a taxa nominal mas aqui a gente poderia fazer a pergunta qual que seria a taxa nominal nesse caso aqui bom, a taxa nominal é 0,72 vezes 12 0,72 vezes 12 dá 8,64 então 8,64 é a taxa de juros do financiamento nominal e 8,99 é a efetiva a efetiva é sempre um pouco maior do que a nominal por que isso acontece? porque as juros compostos cada juro de cada período ele é incorporado ao principal fazendo com que lá no final do período no caso aqui de um ano a quantia seja um pouquinho maior do que simplesmente quando a gente pega a nominal e divide por 12 pelo tempo que daria um daria a supor que seria um valor menor mas na prática não é porque tem essa capitalização mensal dos juros sendo incorporados ao capital e aqui aparecem algumas outras informações que você já conhece o 7, por exemplo o custo efetivo total nesse caso que é o que interessa a gente ressaltou bastante isso não adianta comparar taxas de juros mesmo que seja efetiva o que você tem que comparar entre diversas opções e a 7 é o custo efetivo total por que? porque além de juros se cobram várias outras coisas e tudo isso está refletido no custo efetivo total então nessa instituição aqui por exemplo na verdade a pessoa não vai pagar não é 8,99% de juros por que? porque além de juros tem as outras coisas então o que efetivamente ela vai pagar é 9,98% ao ano é um valor bem maior do que os 8,99% só 1% a mais mas em financiamentos de imobiliário que o valor financiado geralmente é grande por um período de muito tempo 1% na taxa de juros pode representar uma diferença enorme tanto em termos de valor de prestação quanto em termos totais que a pessoa vai pagar bom isso era então o que a gente ia falar em termos de taxas de juros as taxas proporcionais equivalentes efetiva nominal efetiva implícita real e aparente real e aparente é relativo então a presença de inflação ou não aqui nesse exemplo fica bem claro suponhamos então que em 15 meses um investidor obteve 21% de rendimentos mas nesse período ele ganhou com juros 21% foi o que ele ganhou de juros de uma determinada aplicação mas nesse mesmo período houve uma inflação de 9% então o rendimento real dele não foi 21% e nem 21 menos 9% como que a gente calcula esse investimento real através então do conceito de taxa real e de taxa aparente a taxa aparente que é esse 21% aqui é sempre maior do que a taxa real por quê? porque a taxa real ela é a taxa aparente carcomida diminuída da inflação e ela é menor mas não é simplesmente a diferença entre elas por quê? porque a correção que se faz no mercado financeiro ou no mundo financeiro é o seguinte primeiro você corrige com juros e depois você aplica a inflação como a gente tem que a expressão do juro composto é uma expressão exponencial a gente não pode simplesmente multiplicar as duas taxas e fazer uma única correção então tem que corrigir primeiro com a taxa relativa a juros e como a taxa de juros é um mais a correção que você aplica ao principal é sempre um mais a taxa depois o resultado disso você tem que corrigir com a inflação que é um mais a taxa de inflação isso vai dar então equivalente ou aparentemente se a gente quisesse juntar essas duas expressões aqui numa única seria a conjugação da taxa de juros com a taxa de inflação com o único i esse único i foi definido como sendo então a taxa aparente e daqui dos cálculos então a gente vê que se a taxa aparente foi de 21% mas o capital foi teve o valor diminuído devido a inflação de 9% então a taxa real que o investidor teve foi apenas de 11% que é diferente de 21 menos 9 então a quantia que tem que ser feita é sempre nessa forma um mais a taxa e não simplesmente pegá-las e multiplicá-las bom o assunto seguinte então que a gente tem é o cálculo de prestações que podem ser constantes podem aumentar linearmente ou podem aumentar exponencialmente com o tempo pra que que servem essas expressões que a gente vai deduzir aqui pra facilitar a nossa vida elas são necessárias não elas são úteis sim então pelo fato delas serem úteis é que elas são utilizadas mas elas não são obrigatórias a gente poderia viver sem elas então o primeiro caso que a gente tem é o caso de prestações iguais que é muito comum aí no comércio você comprar um bem em 10 prestações iguais em 12 em 24 prestações iguais financiamento imobiliário com o sistema de amortização constante o sistema SAC as prestações as amortizações também são iguais não as prestações porque o o saldo devedor vai diminuindo no tempo então a prestação também vai diminuindo mas a amortização é igual que é equivalente aqui a expressão das prestações iguais que a gente vai deduzir então isso já nasce lá em 1771 com esse cidadão Richard Price e por isso que a tabela que a gente vai gerar leva esse nome de tabela Price em homenagem à primeira pessoa que deduziu essas fórmulas aí então essa prestação igual o que é essa prestação igual é isso aqui então é um valor igual que você vai pagar ao longo de um tempo sei lá você comprou um computador para pagar em 10 prestações de 600 reais então em 600 reais é isso que a gente vai chamar aqui de PMT por que que chama de PMT vem do inglês Payment Time pagamento periódico então o que que nós temos em termos de fluxo de caixa nós temos o valor presente que é o o valor no tempo atual no momento presente e seria equivalente ao pagamento à vista então você tem opção ou paga à vista então que é o PV ou paga em tantas vezes fixas e com uma taxa de juros embutidos nessa emprestação então o objetivo é relacionar essa prestação fixa ou PMT com a taxa de juros com o valor presente e também com o valor futuro primeiro a gente vai deduzir então o valor futuro dessa operação financeira aqui porque é mais fácil deduzir para o valor futuro então nós temos aqui a primeira prestação a primeira prestação ela é paga um período de tempo após o momento presente é chamada prestação postecipada nós temos prestação antecipada e prestação postecipada postecipada é a prestação que é paga um período de tempo após o momento presente a antecipada a prestação é paga já a primeira já é paga no momento presente então não é o caso aqui então aqui é uma prestação postecipada então numa prestação postecipada a primeira prestação se eu quiser levar o valor dessa prestação para o futuro ela rende quantos períodos de tempo de juros n-1 porque o primeiro período não conta então o valor dela lá no futuro é o que? é o valor dela no presente então o que é PMT o valor fixo 1 mais i elevado a n-1 a segunda prestação da mesma forma rende n-2 períodos de juros então o valor dela lá no futuro é PMT 1 mais i n-2 a penúltima prestação rende apenas um período de tempo de juros então ela é elevado a 1 e a última prestação a última prestação já está no momento futuro portanto ela é igual ao próprio PMT não tem juros sobre ela o FV é a soma de tudo isso então a soma de todos esses FVs anteriores então somando todos eles colocando o PMT em evidência que é o fator comum a gente tem uma relação aqui então entre o valor futuro e o PMT e uma série aqui essa série a gente pode encontrar o termo genérico dela usando esse artifício matemático aqui que é multiplicar tudo por 1 mais i e subtrair uma equação da outra então multiplicando tudo por 1 mais i nós temos essa equação aqui subtraindo uma da outra a gente vai cancelar um monte de termos aqui porque esse n aqui teoricamente pode ser infinito é um número muito grande então vai ter muitos termos aqui muitos deles se cancelam ficando nessa expressão mais enxuta aqui embaixo e colocando então o FV em evidência que é o objetivo que é encontrar o valor futuro a gente tem então que o valor futuro de todas essas prestações fixas é igual a 1 mais a taxa de juros elevado a n ao período de tempo menos 1 dividido pela taxa de juros então como eu disse é imprescindível essa expressão aqui não porque você poderia calcular o valor futuro somando todas as prestações aqui mas vamos supor que essa operação financeira aqui tivesse 300 prestações você ia ter uma expressão aqui em FV com 300 300 parcelas aqui para você efetuar não é muito bom de ficar fazendo isso manualmente mesmo hoje com os recursos computacionais então essa expressão aqui com uma única expressão a gente consegue ter o valor futuro para as 300 prestações iguais desde que as prestações sejam iguais o n aqui seria 300 com uma determinada taxa de juros eu já tenho o valor futuro de todas essas prestações no atacado usando essa única expressão então por isso que eu disse anteriormente que ela é útil mas não é imprescindível porque do ponto de vista teórico possível você pode pegar cada prestação e levar para o futuro mas com essa expressão aqui facilita bastante a nossa vida mas o mais comum é nós termos a relação entre PV e o PMT a gente geralmente quer relacionar o valor presente com a prestação e não o valor futuro é assim que acontece na prática por exemplo você vai comprar um carro você tem a opção ou paga à vista então você tem o valor presente ou paga em tantas prestações fixas de tal valor e com juros embutidos já no valor dessa prestação então é o PMT mas como que a gente acha então a relação entre o PMT e o PV que é o valor presente muito fácil aqui a gente tem o valor futuro mas a gente sabe da expressão de juros compostos que o valor futuro é o valor presente multiplicado por 1 mais i elevado a n então basta substituir isso aqui e isolar o PV daí a gente vai ter então a expressão que relaciona o PV com o PMT então que é a mesma expressão anterior e só vai ter um i mais 1 mais i elevado a n aqui embaixo no denominador essa sim é a expressão que vai ser extremamente útil para a gente a gente vai utilizar ela agora até o final do nosso curso essa relação então entre o valor presente então o valor presente é a prestação fixa PMT 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i 1 mais i elevado a n se eu quiser calcular o PMT direto basta inverter e a gente tem essa outra expressão só trocando de lugar algumas observações em relação a essa expressão essa aqui por exemplo a gente tem aqui a partir do valor presente como que você calcula a prestação fixa através desse multiplicador aqui basta você pegar o valor presente multiplicar por tudo isso aqui você tem o valor da prestação fixa que vai ser paga e tudo isso aqui tudo que está entre os corchetes aqui só depende da taxa de juros e do tempo então para uma determinada instituição financeira que a taxa de juros é fixa você pode tabelar isso que está entre corchetes aqui para essa determinada taxa de juros fixa só em função do n então que é um fator de multiplicação isso aqui vai virar um fator de multiplicação para vários n para cada ano você vai ter um fator de multiplicação que é um número lá entre 0 e 1 que ao ser multiplicado pelo valor presente dá o valor da prestação fixa então vamos supor que vamos supor que você tenha queira comprar um carro já formou já colou grau já está trabalhando como trainee ou como engenheiro já está ganhando bem e agora já pode pensar em fazer a aquisição maior o sonho de todo brasileiro que a primeira coisa é comprar um carro estão usando aqui as minhas incríveis habilidades de desenhista mas parecendo um carro de transportar bebês esse aqui talvez seja já está no filho em vez do carro então talvez a mensagem aqui seja a seguinte a prioridade não é comprar um carro a prioridade é ter um filho então vamos supor que esse carro aqui que não seja de bebê ele custe 40 mil reais a vista então esse é o nosso PV é o valor presente ou você pode comprá-lo em vamos ver aqui em 24 vezes com juros de 1% ao mês e vamos supor que não há outras taxas que é só o pagamento de juros e daí então qual que é o valor da prestação que vai ser paga para isso que serve essa famosa expressão do PMT que nós deduzimos aqui então a gente tem que o valor da prestação que vai ser pago ao PMT é o PV que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 aliás é PV que multiplica i 1 mais i elevado a n sobre 1 mais i elevado a n menos 1 então vamos fazer essa essa continha aí já peguem a calculadora aí e façam então essa continha então a gente tem o PV que é 40 mil taxa de juros 1% ao mês em 24 vezes então 40 mil 24 vezes 1% ao mês e me digam quanto que dá a prestação fixa quanto deu 40 mil PV né isso 40 mil eu perdi o valor dos juros 1% ao mês tá obrigada 24 meses 1882 de 94 beleza isso mesmo então a prestação ao PMT 1882 com 94 reais esse é o valor mensal que você vai pagar então é assim que são calculados esses valores que vocês veem aí no mercado né ou é à vista ou com tantos por cento de juros essa expressão só ressaltando quando você tem só juros embutido né porque se for fazer financiamento vai ter IOF daí como que essa conta é feita você tem que pegar o valor do bem no caso aqui 40 mil acrescentar a porcentagem do IOF vamos supor que IOF seja 1% então você tem que pegar 1% de 40 mil somar os 40 mil para ser o novo valor presente daí aplicar os juros e o período de tempo é então é com os adicionais é assim que se faz então é para isso que serve essa expressão aqui seriam são 24 né é um número que também não é muito grande é a pergunta que eu poderia fazer se eu tenho 24 prestações de 1882 reais e 94 centavos e eu quero descontá-las cada uma delas mês a mês a 1% ao mês qual que é o valor presente que eu vou ter qual o valor da parcela que você falou mesmo 1882 e 94 e vai ser 40 né 40 então aqui o objetivo é evidencial que é o 1882 em 24 vezes as juros de 1% é equivalente do ponto de vista financeiro a 40 mil no presente o que é diferente é eu pegar 1882 com 94 vezes 24 então isso aqui vezes 24 vezes dá 45 1190 com 56 esse aqui é um erro básico que as pessoas cometem em termos de matemática financeira você fala assim não vou comprar financiado porque financiado eu estou pagando pelo carro 45.190 errado você não pode falar que você está pagando 45.190 porque nessa conta aqui você está desconsiderando aquele fator fundamental que vimos a semana passada que o dinheiro muda de valor no tempo você está desconsiderando a presença do juro e aquele muda devido ao juro só seria o valor presente 45.190 se não houvesse juros daí sim se o juro fosse 0% a multiplicação aqui vai coincidir com o valor presente então em termos de total os 1.882 em 24 vezes com juros de 1% é 40.000 no presente e não 45.190 no presente certo então guardem bem essa informação porque isso é um conceito importante em termos de matemática financeira bom agora nem todas as prestações são iguais antes de passar para as lineares tem vários exemplos aqui nos slides olha o exemplo do milhão as pessoas acham que ficar milionário é muito difícil que é para muito poucos e na verdade não é vamos supor que uma pessoa deseja ter um milhão daqui a 20 anos então o valor futuro dela é um milhão o FV porque ela ela quer ter um milhão daqui a 20 anos o N 20 anos e vamos supor que ela encontre uma instituição financeira que pague um juros um juro oferece juros ela de 8% ao ano com capitalização mensal então o juro mensal vai ser 8% dividido por 12 0,67% ao mês a taxa efetiva implícita 0,67 8% então é a taxa nominal 0,67 a taxa efetiva implícita dada ao mês portanto o N tem 100 meses também como o N igual a 20 anos isso equivale a 240 meses então a gente tem o N 240 meses a taxa efetiva implícita mensal de 0,67 porque a capitalização é mensal o valor presente não interessa o valor futuro é um milhão que ele quer ter e quer saber então quanto que ele tem que depositar cada mês durante esses 20 anos uma prestação fixa essa prestação aqui nesse exemplo não vai ser corrigida vai ser o mesmo valor durante os 20 anos e a resposta então é só usar a expressão do PMT que a gente já viu aí e tá aí 1689 ou seja se você encontrar uma instituição financeira que paga um juros de 8% ao ano para você com capitalização mensal se você depositar então nessa aplicação que paga 0,67% ao mês todos os meses durante 20 anos 1.689 reais no final desses 20 anos você vai sacar 1 milhão de reais então por isso que falei não é impossível ter 1 milhão de reais 20 anos não é um período tão grande assim a maioria de vocês vão trabalhar durante 40 anos em média então é o dobro do tempo que vocês vão trabalhar se conseguirem depositar 1.700 reais cada mês em algo aí que rende 0,67% ao mês no final de 20 anos você saca 1 milhão de reais quando as prestações são antecipadas essa expressão que nós desenvolvemos para o PMT não pode ser utilizada porque ela somente pode ser utilizada para prestações postecipadas que é o que está na figurinha aqui a prestação postecipada a primeira prestação vencendo um período de tempo após o momento presente mas a gente pode fazer algumas gambiarras que é o que aparece aqui nesse exemplo se a primeira prestação tiver que ser paga no ato da compra que é esse caso aqui de prestação antecipada a gente não pode usar a expressão do PMT que nós acabamos de deduzir mas contudo porém todavia a gente pode fazer um artifício de matemática financeira que consiste então em montar esse fluxo de caixa que é fictício esse é o fluxo de caixa real esse aqui é um fluxo de caixa fictício porque a gente está definindo aqui um valor presente 1 que é um valor presente fictício por isso que está com linha pontilhada aqui que está recuado um instante de tempo atrás e ele passa a ser o momento zero de tal forma que o primeiro pagamento passa a ser no momento 1 ao contrário daqui então é como se a gente recuasse esses três aqui um instante de tempo à frente e definisse um valor fictício aqui no momento zero por quê? porque agora eu posso usar as expressões que a gente tem que relacionam o PV com o PMT então usando essas expressões que a gente tem a gente pode calcular o PV 1 que é o fictício usando a mesma expressão que a gente já conhece eu calculo esse valor presente aqui que está um instante de tempo recuado atrás então calculei ele como eu não quero saber ele eu quero saber esse daqui daí o que que eu faço eu pego a expressão do juro composto e movimento ele um período de tempo à frente então 8.576 é o valor presente correspondendo a três prestações fixas de 3.000 reais com juros de 5% e essas prestações sendo antecipadas e não pós-atecipadas e essa mesma estratégia vai ser utilizada em prestação com carência aqui não tem nada novo é simplesmente usar esse mesmo artifício matemático essas são as tabelas que eu falei para vocês aqui as instituições aí utilizam então para uma determinada taxa de juros você calcula aquele valor lá que aparece entre cochetes para vários períodos de tempo e esse passa a ser então o fator de multiplicação nesse caso aqui está na forma de FV sobre PV que é o chamado fator de acumulação então isso isso aqui menos um daria então o valor que está lá entre cochetes que é o que você multiplicaria pelo valor presente para calcular o PMT então para vários n's para vários is antigamente isso era muito útil quando não se tinham calculadoras mais avançadas ou não tinha computadores então essas tabelas eram muito úteis hoje deixou de ter um pouco de sentido bom e agora a pergunta e quando a prestação não fica fixa às vezes a prestação ela pode aumentar linearmente que é esse caso aqui vamos supor aqui uma prestação ao invés de ser a prestação fixa no caso que nós demos o exemplo do carro se a prestação aumentar de um delta constante como aqui primeira prestação em mil a segunda mil e duzentos a terceira mil e quatrocentos você já está aumentando sempre de duzentos em duzentos daí a expressão que nós acabamos de deduzir envolvendo o PV e o PMT não serve mais porque aqui a prestação é fixa aqui ela vai aumentando mas ela aumenta de um mesmo incremento de um mesmo delta então isso é o que nós chamamos de uma série gradiente linear linear nesse caso porque ela aumenta de um delta constante o artifício aqui para desenvolver então a expressão que vai relacionar o PV a essa prestação que aumenta linearmente vai ser esse aqui uma prestação que aumenta linearmente a gente pode pensar ela como sendo uma prestação fixa PMT mais um incremento que ele vai aumentando proporcionalmente então na primeira prestação é só o PMT só o valor fixo na segunda é o PMT mais um determinado G no terceiro é um PMT mais 2G etc no exemplo que nós vemos aqui nesse slide o PMT então seria 1000 o G seria 200 então aqui é 1000 que é só o PMT aqui é 1000 mais o G então 1000 mais 200 aqui é 1000 mais 2G aqui é 1000 mais 3G aqui é 1000 mais 4G e assim sucessivamente então na prestação que aumenta linearmente a gente pode pensar como sendo uma prestação fixa mais um pedacinho que vai aumentando linearmente e daí o valor presente o valor no tempo zero qual que é então é o valor presente das prestações fixas que é esse aqui que nós já conhecemos mais esse SG aqui que é a soma dos G SG aqui significando a soma dos G é a única coisa que a gente não conhece aqui e como que a gente pode encontrar essa soma do G trazendo cada G para o presente o primeiro G como que eu trago ele para o presente o primeiro G aqui ele está dois períodos de tempo depois do zero então é ele dividido por 1 mais i elevado a 2 o segundo G como que eu trago ele para o presente é ele é o segundo G sobre 1 mais i elevado a 3 que está aqui e assim sucessivamente fazendo isso para todos os G's somando eles e os G's são constantes né a gente tem que esse SG é igual a essa série aqui e da mesma forma uma série que teoricamente pode ser infinita esse N pode ser muito grande mas com esse artifício matemático aqui de multiplicar ambos os lados por 1 mais i e depois subtrair uma da outra e simplificar a gente vai encontrar então o valor presente de todas essas parcelas G's essa soma dos G's como sendo isso aqui isso já é o frigir dos ovos aqui somando todos os G's trazidos para o presente antes a gente tinha isso aqui mais o SG o valor presente era isso aqui que é o valor presente das prestações fixas PMT mais o valor presente dos vários G's os vários G's encontramos então agrega o anterior isso aqui pode ainda ser feito aqui o mínimo múltiplo comum e reagrupado aqui então a gente tem essa ou essa daqui ambas levam exatamente ao mesmo resultado que matematicamente são idênticas então aqui a gente tem a relação entre o valor presente a taxa de juros o tempo N e a parcela inicial PMT e o incremento por exemplo uma fábrica comprou uma empilhadeira com vida prevista de 5 anos os engenheiros estimaram o custo de manutenção em mil reais no primeiro ano crescendo em 250 por ano até o final da vida do equipamento se o custo de capital da empresa então for de 12% ao ano pede-se o valor presente dos custos de manutenção então vejam que o custo de manutenção não é um valor constante se fosse um valor constante era só isso aqui valor presente era só resultado dessa conta aqui mas é um valor que começa em mil e cresce de um delta constante 250 a cada ano então o que nós temos aqui o n é igual a 5 o i é igual a 12% está no mesmo período de tempo do n então está tudo ok o PMT então é igual a mil que é essa parcela constante que é mil depois a segunda mil 250 1500 então a primeira é mil que é o valor constante o g é 250 que é o incremento então temos tudo aqui para fazer o cálculo que só precisamos do PMT do g do n e do i então fazendo essa continha que está representado então o fluxo de caixa sempre é bom a gente representar o fluxo de caixa então a gente tem uma prestação constante que é mil e o incremento o g que começa em 0 250 500 cada mês cada ano acrescenta 250 a mais então substituindo aqui na expressão todos esses valores a gente vai encontrar então o PV 5204 então esse é o valor presente de todas essas manutenções ao longo dos 5 anos se tivesse tido uma outra proposta de um outro fornecedor de um valor diferente aqui como que você comparava as duas propostas calculando o valor presente das duas a que desse o menor valor presente porque aqui é desembolso é custo a que desse o menor valor presente seria a melhor proposta a gente precisaria utilizar essa expressão monstro aqui para calcular o valor presente nesse caso aqui absolutamente não porque aqui são apenas 5 prestações então qual que seria uma outra maneira de fazer esse mesmo cálculo aqui deixa eu só anotar os 12% ao ano durante 5 anos e a prestação começa com 1000 e depois sobe 250 a cada ano então vamos supor que que eu não quisesse usar essa expressão aqui essa expressão tal qual a anterior também ela é útil mas não é imprescindível ela é útil porque quando o N é muito grande por exemplo se fosse um N aqui 200 300 fazer isso manualmente seria bastante trabalhoso então a gente tem uma expressão que já faz uma única conta a gente traz por exemplo as 300 prestações para o presente mas não é imprescindível então sempre é bom a gente lembrar que a gente pode fazer manualmente usando a expressão do fluxo de caixa então o fluxo de caixa aqui nesse caso a gente tem o valor presente que é o que a gente quer determinar e 5 prestações 1 2 3 4 5 a primeira é de mil a segunda mil duzentos e cinquenta a terceira mil e quinhentos a quarta mil setecentos e cinquenta vão conferindo aí se eu não estou comendo nenhum número aqui mil duzentos e cinquenta quinhentos setecentos e cinquenta a quinta dois mil o jura é de doze por cento ao ano ó o i doze por cento ao ano consequentemente o pv o que que é mil trazido para o presente como que eu trago esse mil para o presente é mil dividido por um mais a taxa de juros elevado a um mais o segundo valor segunda prestação trazida para o presente mil e duzentos e cinquenta um mais zero doze elevado a dois e assim sucessivamente mil e quinhentos dividido por um mais zero doze elevado a três e até a última então essa é uma outra maneira de a gente calcular o pv que você não precisa de lembrar dessa fórmula monstro aqui essa fórmula então só é útil é mais adequada quando a gente tem n's muito grandes por quê? porque para n's muito grandes um n igual a trezentos por exemplo você tem que fazer isso aqui trezentas vezes e com essa expressão numa única expressão você traz todas as prestações para o presente e o terceiro caso que a gente tem é quando as prestações elas aumentam só que exponencialmente que a gente chama então de série gradiente geométrica um crescimento exponencial um exemplo exponhamos uma planta de geração de energia que fez um upgrade de uma válvula de controle de emissões o custo da modificação foi de oito mil e se espera uma vida útil de seis anos com preço residual de dois mil o custo de manutenção foi estimado em mil e setecentos no primeiro ano aumentando 11% ao ano nos períodos subsequentes agora então a gente tem um aumento que não é na forma de delta mas é na forma de percentagem um aumento exponencial determina o valor presente total do investimento a um custo de capital de oito por cento ao ano então aqui a gente tem várias informações a gente tem o custo da modificação um valor residual que é um o que é um valor residual um valor de venda você compra um carro hoje ele tem um valor de compra um custo para você mas lá no futuro quando você vende ele você tem de volta parte do valor que você pagou no presente que é o chamado então valor residual ou valor como sucata então aqui a saída que é o o valor de compra no presente o valor residual é um é positivo é uma entrada de caixa que você vai ter lá no futuro e aqui a gente ainda tem custo de manutenção que ele começa em mil e setecentos e aumenta onze por cento é aqui então a gente tem o fluxo de caixa dessa operação então a gente tem nesse equipamento já um desembolso inicial de oito mil que foi o custo de aquisição da válvula e depois ainda além do custo de aquisição da válvula tem custo de manutenção dessa válvula esse custo de manutenção começa em mil e setecentos e aumenta onze por cento ao ano então aqui está representado então as parcelas relativas à manutenção mil e setecentos mais mil e setecentos mais onze por cento então significa multiplicar por um vírgula onze é aqui é esse valor agora inteiro aqui que tem que ser acrescido mais onze por cento então por isso que fica aqui elevado a dois e assim sucessivamente então cada valor anterior vai aumentando de onze por cento a taxa de juros é de oito por cento e lá no final tem uma entrada positiva de caixa de duzentos que é o valor da venda do equipamento como sucata então aqui negativo 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 e aqui positivo como que a gente encontra o valor presente dessa operação aqui então vai ser oito mil que já está no presente mais os duzentos que está lá daqui a cinco anos trazidos para o presente mais as prestações aliás cinco ou seis anos né mais as seis prestações trazidas para o presente então é essa continha aqui ó o valor presente é menos oito mil que ele é desembolso ele já está no presente então a gente não tem que fazer nenhuma modificação nele mais duzentos se eu considerei esse aqui negativo esse tem que ser positivo eles tem que ter sinais contrários então se eu considerei aqui menos oito mil esse aqui tem que ser mais duzentos mais duzentos trazido para o presente como que eu trago esse duzentos para o presente então é duzentos um mais a taxa de juros elevado a n mais as prestações trazidas para o presente aqui eu poderia trazer uma a uma então seria mil e setecentos dividido por um mais zero zero oito elevado a um mais menos né perdão aqui menos mil e setecentos porque aqui é a saída do fluxo de caixa estou considerando aqui negativo aqui positivo isso aqui tem que ser negativo também então tem que ser menos o mil e setecentos dividido por um mais zero zero oito elevado a um menos mil e setecentos vezes um vírgula onze tudo isso dividido por um mais zero zero oito elevado a dois e assim sucessivamente então essa seria a maneira de trazer as seis prestações para o presente ou adotar essa expressão aqui que foi deduzida para a série gradiente geométrica aqui parte da mesma ideia do caso anterior então nós temos as prestações que vão aumentando agora exponencialmente está aqui o g aqui então é a percentagem é o incremento né sempre um mais a percentagem de incremento dessa prestação pegamos todos esses valores e trazemos para o presente é aqui o a um que é o valor inicial aqui ó aqui no nosso exemplo aqui ó o mil e setecentos ele é também constante então por isso que ele é colocado em evidência o g é o incremento dessa prestação e o i a taxa de juros da operação aqui também fazendo o artifício matemático de multiplicar aqui por essa expressão e extrair uma da outra a gente encontra então o valor presente e esse valor presente então ele é quando o g igual a i aqui dá uma indeterminação tem que calcular o limite dessa expressão aqui quando esse denominador aqui tende a zero então fazendo isso basta pegar a expressão anterior e fazer o g igual a i a gente vai encontrar essa expressão que mais enxuta isso na enorme coincidência do incremento da prestação ser igual a taxa de juros então aqui por conta dessa indeterminação a gente tem que usar essa caso contrário usa essa então é essa expressão que relaciona a prestação que vai crescendo exponencialmente cresce de quanto cada período g por cento com a taxa de juros e com o valor inicial dela então por isso que a on então o nosso exemplo aqui era mil e setecentos a taxa de crescimento de cada prestação é onze por cento e a taxa de juros de oito por cento negativo porque tudo isso é pagamento isso é pagamento isso é recebimento então o valor presente é dessa desse equipamento aqui dessa modificação então que tem um custo inicial tem custo de manutenção que cresce exponencialmente tem valor como sucata já está ficando um exemplo bem próximo do que a gente tem no dia a dia o valor presente então desse equipamento é aproximadamente dezoito mil unidades monetárias aqui daí você poderia comparar esse valor presente com de um outro equipamento uma alternativa o que tivesse o menor valor presente porque aí está negativo está desembolso é gasto é custo o que desse o menor custo seria a melhor escolha então vejam que a gente já está agora a gente já tem alguns elementos para comparar alternativas que é justamente o que a gente quer em avaliação técnica econômica então de várias alternativas tecnicamente viáveis escolher aquela que é melhor economicamente aqui a gente já está vendo um desses critérios que vai ser um dos mais importantes para a gente que é o valor presente então o critério do valor presente a gente pega todos os valores quer sejam custos quer sejam recebimentos traz tudo para o presente por quê? porque daí a gente pode comparar alternativas diferentes tendo todos os valores no presente por quê? porque como a moeda varia o dinheiro muda de valor no tempo a gente só pode fazer uma comparação entre duas alternativas se elas estiverem no mesmo período de tempo e o presente é um excelente tempo para a gente fazer as comparações então aqui a estratégia é trazer todos os valores para o presente para fazer a comparação então é assim que a gente encontra o valor presente correto do ponto de vista financeiro de matemática financeira para fazer as comparações então nessa aula aqui que nós vimos os diferentes tipos de taxas de juros as taxas que são proporcionais em juros simples equivalentes em juros compostos a diferença de taxa efetiva nominal da taxa efetiva implícita e da taxa real e da aparente na presença de inflação e mostramos então como que são deduzidas as expressões para a gente trazer no atacado quando a gente tem várias prestações trazer essas prestações no atacado para o presente com o objetivo de comparar diferentes alternativas no presente para três casos nos casos em que as prestações são fixas que elas aumentam linearmente e que elas aumentam exponencialmente então são três situações qualquer situação diferente disso que a prestação não é nem fixa nem aumente linearmente exponencialmente a gente não pode usar essas expressões aqui tem que trazer manualmente cada valor para o presente que é sempre possível essa estratégia de pegar cada valor do fluxo de caixa e trazer individualmente para o presente ela é aplicável a 100% das situações aqui a gente deduziu para três situações particulares que também são bastante frequentes e que facilita quando a gente tem um número elevado de prestações e também mostramos a estratégia de quando a prestação fixa somente por causa da prestação fixa que não seja postecipada quando ela é antecipada usando aí uma estratégia matemática a gente pode mesmo assim utilizar a expressão essa mesma estratégia pode ser utilizada nos dois outros casos para o cálculo do valor presente era isso então pessoal esse é o o resumo com o conteúdo da aula que nós vimos e assim a gente fecha esse conteúdo de matemática financeira e a partir da semana que vem a semana que vem a gente vai ainda explorar um pouco essa parte de matemática financeira usando o HP 12C por falar nela vamos voltar aqui o nosso exemplo e aqui o exemplo do do carrinho de bebê aqui carrinho de bebê caro esse 40 mil reais esse carrinho de bebê com com os pegadores em ouro aqui as rodinhas de titânio alguma coisa assim Larissa mas alguém fez a continha para a gente não foi isso Larissa fez a conta na mão foi a Maria Eduarda como na semana que vem a gente vai abordar especificamente a HP 12C vamos assim como fiz na aula anterior dar um preview aqui no caso do cálculo do PMT então a gente limpa o visor limpa memória financeira o exemplo que a gente tinha lá então a gente tem o valor presente é 40 mil 24 vezes juros de 1% ao mês e a gente queria calcular então a prestação fixa só que ao invés de utilizar essa expressão isso a gente tem o valor presente era 40 mil era 40 mil 24 vezes 1% ao mês e a gente calculou manualmente o valor do PMT usando a HP 12C então como que essa conta seria feita então a gente basta colocar 40 mil é o valor presente 24 24 o N 1% lembrar que na HP a gente entra com o número em percentagem mesmo sem dividir por 100 então 1 é o I e na HP 12C onde que eu calculo a prestação fixa PMT o mesmo nome que nós demos para a variável então está aqui 1882 negativo por quê? porque como a gente entrou com o PV o valor presente positivo HP 12C segue a convenção do fluxo de caixa se esse aqui foi positivo esse aqui tem que ser negativo ou seja para você ter um recebimento de 40 mil você tem que ter equivalentemente 24 saídas de 1882 ou você poderia pensar assim você paga 24 prestações de 1882 ou você paga elas são negativas e quem vendeu o bem para você recebe 40 mil que é o valor do presente do bem então essa teclinha aqui PMT serve exatamente para a gente calcular a prestação fixa e é muito prático para fazer contas inversas também vamos supor que você veja um anúncio aí compre esse computador aqui em 12 prestações 12 prestações de 780 então 780 ou PMT ou pague 5 mil a vista daí você quer saber qual que é o juro que essa instituição está te cobrando então ou você paga 12 prestações de 180 ou 5 mil a vista como eu entrei com PMT positivo o PV tem que ser negativo e daí eu clico no I então HP 12C já calcula direto para a gente ao I a taxa de juros que está sendo cobrada é de 12,2 11,3% ao mês é uma taxa hoje considerada altíssima mas enfim é muito prático ter como eu disse no celular o emulador no celular porque rapidamente você consegue fazer cálculos caso contrário você teria para fazer essa continha aqui você teria que entrar então PMT 780 PV 5 mil ON igual a 12 e calcular esse I veja que manualmente sem uma calculadora científica não é fácil de calcular esse I aqui não porque esse I está embaixo aqui está na base desse 12 daí você teria que usar um método interativo então sem uma calculadora científica já é chatinho de calcular a taxa de juros mas com o emulador aqui da HP 12C é a piece of cake ok pessoal então por hoje é isso e boa atividade então lá no módulo para vocês e qualquer dúvida também façam uso do grupo do WhatsApp e e Obrigada.